Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Altbank, Alt.bank É, aplicativo, conta digital, tem cartão grátis para vocês solicitarem também e logo mais terá empréstimo também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, Leandro aqui, Arimaté de novo de Queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo. Bem gente, Altbank é uma conta digital onde você vai encontrar um cartão como esse, você recebe ele grátis na sua casa e você não vai pagar nada para receber o seu cartão para você usar junto à tecnologia contactless por aproximação. Vou fazer um teste usando esse cartão para vocês verem, junto à maquininha do PagSeguro, que é a minha parceirinha aqui do canal, né? E aí nós vamos usar o cartão por aproximação e ver como que funciona realmente a tecnologia com esse cartão e qual é a modalidade que eu vou usar o cartão do Altbank, tá? Junto à conta digital, você vai baixar o aplicativo. Por enquanto, somente para Android e iOS, logo mais, teremos também essa opção de abrir conta segundo a imprensa do Altbank. E você vai clicar então na opção abrir a sua conta. Abrindo sua conta, você vai ver de cara no aplicativo aí o saldo da conta. Alt.bank Saúde Mais. Você pode contratar agora diretamente no aplicativo. Você vai ter um serviço básico de saúde junto ao aplicativo. Você clica e contrata aí, onde você terá serviços de consulta, exames, mais em conta com o Altbank Saúde, tá? Sua conta extrato, seus cartões, inclusive cartões virtuais. Ou seja, você pode gerar o cartão virtual junto ao aplicativo para ter maior segurança. Bloqueio e desbloqueio do cartão também online, tá certo? Retirar dinheiro, depositar dinheiro, pagamentos, recargas e transferências, receber pagamentos, tá certo? Vamos clicar então no Alt Saúde Mais. Quando eu clico em Alt Saúde Mais, abre esta opção. A conta Altbank traz uma série de benefícios para a sua saúde e o seu bolso. Com ela, você tem desconto em consultas médicas por videochamada no WhatsApp. Além disso, você participa de um programa que devolve para você parte do dinheiro que você gastar em algumas lojas. Já fizemos um vídeo mostrando para vocês também. Clicando em contratar, vai pedir para você o sexo. Você digita, logicamente. O seu e-mail, você digita também. Você digita. E o plano mensal é R$15,00 por cada vida, tá? Então, você escolhe. Adicionar crianças ou adolescentes até 18 anos, você vai pagar apenas R$11,00. E quando eu clicar em Li e Concordo, então eu estarei adquirindo o contrato, no caso, adicionando o Altbank Saúde, tá certo? Se você clicar em Extrato, você vai ver toda a sua movimentação que você fez naquele mês. Se eu clicar em Cartões, eu vou verificar o meu cartão físico plástico e o meu cartão virtual, tá bom? E se eu clicar em Mostrar Dados, eu vou enxergar o número, meu nome e tudo mais, código de segurança do cartão. Retirar dinheiro em saque nos caixas 24 horas, eu irei pagar R$6,90 de taxa por saque. E enviar dinheiro para uma outra conta minha de outro banco, não é cobrado taxa nenhuma. Depostar dinheiro, eu posso depósito no caixa via boleto. E também transferência digital, DOC e TED. E você pode pagar também pelo aplicativo. São 10 boletos grátis por mês, limite de 2 boletos por dia, após, será cobrado R$1 por boleto emitido. Então, 2 boletos por dia é grátis, tá bom? Limitado a 10 por mês, tá certo? Lembrando que o seu dinheiro parado na conta do Altbank rende 100% do CDI, junto ao Banco Bradesco, que faz a parte de investimentos do Banco Altbank, tá certo? Vamos então dar uma olhadinha. Eu estou com a maquininha do PagSeguro aqui, a Moderninha X, e eu vou fazer uma transação com esse cartão para que vocês acompanhem usando, no caso, a tecnologia contactless. Uma, porque nesse momento de pandemia é mais interessante que use, então, essa modalidade por aproximação para não ter que ficar dando cartão para o atendente, né? Vou colocar R$1,50, só para a gente poder fazer uma simulação. E eu vou usar aqui a versão débito, porque esse cartão aqui, ele tem a versão débito, tá? Não é crédito. Então, eu vou clicar em débito, e aí ele vai pedir para mim, no caso, processando, e vai pedir para aproximar o cartão, tá? Então, já está pedindo. E aqui atrás, dá para vocês verem, ó, aqui atrás tem esse símbolo da tecnologia contactless. E é aí que eu vou fazer a inserção do cartão. Então, eu vou segurar o cartão assim, tá vendo, ó, e vou colocar aqui, ó. Escutou o barulhinho? Processando, transação autorizada. Pronto. Simples assim, tá? Muito fácil, muito rápido. Desta forma, você pode, também, no caso, minha maquininha não emitiu a bobina. Então, eu posso enviar por SMS ou cancelar e transação efetuada com sucesso. Venda realizada com sucesso, R$1,50 no débito e o horário que eu fiz o pagamento. Tá certo? Então, é bem simples, fácil, rápido, assim, que você vai usar, então, o seu cartão Outbank para fazer compras. Caso você queira inserir o cartão na maquininha para poder também pagar colocando o chip, sem nenhum problema. Você vai botar a sua senha de quatro números que você criou no aplicativo e vai funcionar normalmente também inserindo o cartão junto à maquininha. Sempre na versão débito, este cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que o link para abrir conta no Outbank é este link que eu estou deixando aqui embaixo do vídeo. E você pode, também, baixar o aplicativo e colocar esse link sem problema nenhum. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Rodrigo Santos. Um grande abraço. Tiago Lira. Um abraço, meu amigo. Enio. Um grande abraço, meu rei. Marcelo Beretta. Um grande abraço, meu querido. Opa! Lucy Santos Ami. Um grande abraço, minha querida. Lucineia Silva. Um grande abraço, minha linda. Tati Costa. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.